Fala, fala meus famosos, aqui é o Wesker, mais uma vez gravando um vídeo pra vocês Então pessoal, amigo meu acabou de me ligar aí que ele pegou uma serpente aí Tava no caminhão, né? Então ele guardou lá na casa dele lá Daí eu vou lá buscar pra... mas tá soltando ela Então pessoal, já estamos aí com a serpente, até parece que ela tá morta, só que tá não, hein? Ela vai soltar ela agorinha Então pessoal, já tô aqui no lugar onde eu vou soltar ela Que o local aqui tem muita água e dá pra ela ficar de boa, que essa aqui é uma cobra d'água Vou tá indo ali pra vocês verem Então pessoal, essa cobra aqui é inofensiva Daí eu vou tá fazendo a soltura dela aí Mostrando ela aí pra vocês aí Que é bom tá... tá conhecendo sobre o animal Muita gente aí vê uma cobra dessa aqui, ó Pensa que é cascavel, jararaca E não tem conhecimento Vai... acaba matando Mas... É... vou tá soltando ela aqui Pra ela ir embora Peguei ela aqui também Vou mostrar pra vocês aqui, ó Realmente pessoal, ó Quando é... Quando é cobra... Peçonhenta Umas características Vou tá mostrando aqui pra vocês Então pessoal, eu trouxe aqui uma foto aqui pra tá mostrando pra vocês A diferença da cobra venenosa pra não venenosa É que a cauda da cobra venenosa Ela afina bruscamente Também, quando ela se sente em perigo Ela toma uma atitude de ataque Ela se enrola e fica na posição de ataque É... já as cobras não venenosas, pessoal A cauda dela é longa Afina gradualmente É... igual essa aqui Que eu estou com ela Pode perceber aí que No vídeo que a cauda dela vai afinando gradualmente E quando ela se sente em perigo Igual quando eu toco nela Ela vai fugir Essas são uma... Das características de diferenciar uma cobra É... venenosa Com uma cobra não venenosa Pessoal, também tem... Tem outros métodos aí pra tá... Pra tá diferenciando Em outro vídeo É... terá outra oportunidade De me estar mostrando Essas características E você pode Tá diferenciando De uma cobra Peçonhenta Pra uma cobra Não peçonhenta Isso É um momento Hoje não achei ninguém Pra me ajudar a filmar Tá aí, pessoal Peguei ela aqui, ó Estou mostrando aí É... Mostrando que ela Mais de perto Pra vocês verem aí, ó Ela... Uma cobra Que não é peçonhenta A diferença aí, pessoal É... de venenosa pra peçonhenta É que... As cobras venenosas Ela não consegue Inocular o veneno Ela tem veneno Só que... A dentição dela Não permite Que ela... É... Inocule o veneno Na presa Ou na vítima Então essa aqui É uma cobra d'água É... Ela vive nessa região aqui, ó Que você vê Que é um brejozinho Ela... Caracterista também Quer falar das cobras É... Peçonhenta Geralmente Quando você vê uma Ela... Ela não... Muito difícil Ela vai fugir Ela vai enrolar E vai preparar o bote Essa cobra aqui, pessoal É... É... O amigo meu Caminhoneiro Fazendo viagem aí É... Tava ali Em Itaperapuã Buscando Uma carga De lá Aí o parceiro dele foi Sentiu um trem gelado Na perna E... Parou Quando fui ver Era essa cobrinha aqui, ó Nossa, ele quase morreu Do coração É... Pra quem não sabe aí Quem não conhece Perigoso que vê Uma cobra assim Dentro do carro Pode ser que A pessoa até bate o carro Assusta demais, entendeu? Daí lá Ele já Não tinha nenhuma água perto Lá onde eles estavam Porque ela... Essa cobra aqui Ela vive Onde tem água Então não tinha... Não tinha água perto Daí... Eles... O Gabriel que é biólogo também Estou formando aí É... Decidiu trazer ela E soltar no lugar Que ela tenha mais... É... Possibilidade de... Dar certo aí Nas caçadas E... Pegar alguma presa Aí eu trouxe ela aqui Um brejinho aqui Estou... Vou fazer a soltura dela É... E vou mostrar Que ela vai tentar fugir de mim Se fosse uma peçonhenta Ela ia... Enrolar E tá... Tentando dar o bote Então aqui ela é bonita Ela vai estar morrendo de sede Cobra d'água Bora, bora Ela... Ela achata, pessoal Ela fica parecendo Que tá morta É muito interessante É uma defesa aí Tá vendo? Ela achata aqui, ó Parece que tá morta Vai embora beber Ó... Viu lá? Cobra d'água Ela fica aí Muito tempo aí Ela fica muito tempo Dentro d'água Ela é própria D'água Quem tá vendo cobra aqui Dá pra ver só a cauda dela aqui, ó Tá aí, pessoal Ó... Tá no habitat Brejozinho aí, ó... Então, meus famosos Esse foi mais um vídeo aí Pro nosso canal aí Lembrando que Vou tá postando aí Mais ou menos No meu dia a dia aí É... Viagem Pesca Animais E é isso aí Trazendo um conteúdo Diverso aí Pra vocês aí Então, pessoal Eu queria pedir pra vocês também Tá dando aquela forcinha lá Se inscrevendo no canal E... Dando aquele like Compartilhando aí Ajudando aí O canal crescer Geralmente A maioria dos vídeos Eu esqueço de tá... De tá pedindo aí Mas isso é muito importante aí Pra dar um fortalecido no canal